Oi. Aqui também está demolindo. Ai, minha perna é tão doendo. Vai, farol. Depois eu fecho. Se entrasse lá no farol lá embaixo. Tem outro farol aqui? Que negócio é isso? Aí passava perto do... Como é que chama? Passava aqui a cachoeira. É. A cachoeira. Passava lá no exato. E seco. Não é, também é. Isso são... 3, 9, 4. Onde que eu estou? Dentro do carro. Não. O nargar eu aqui fico perdido. Ai, que calor. Que calor. Que calor. Um. Um. Um... Um. 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 o Marco X dessa curva até que ele é feio. O Toshi ia mandar para mim a foto, mandou e-mail sem foto nenhuma. Eu mandei de volta e falei, cadê as fotos Toshi? Do Marco X, está na casa da pessoa. Acho que ele está querendo vender. Já não é de Leilão. Uh oh! Não vai, não vai, mulher. Uh! Se for, já vou. Eu sempre entro por lá. Não só eu, muita gente. Eu prefiro por lá porque pega estacionamento aqui embaixo. Não posso. Tá e foda aqui. Não dá por aqui. Não dá por aqui. Até amanhã vai sair, eu acho. Sei lá, até ela sair, eu tenho que parar a meia peda. Olha uma vaga na frente ali. Mas eu não queria, eu quero aqui. Olha só. Olha uma vaga ali. Vai sair. Não vai querer entrar não, meia. Eu tenho que fazer bolas assim para entrar até amanhã. Uma espertinha ali queria pegar aqui. Não vai pegar não. Cheguei por medo. Sinto muito. Ah, sou espertinha. Cheguei por medo. Blanca. Playa. Por favor, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.